Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje tem mais um review aqui no canal E o jogo de hoje ó Great Western Trail Tava demorando Lançado no Brasil pela Conclave Do designer que é a sensação do momento Alexander Pifster É um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar ali 150 minutos, 180 minutos No máximo E as mecânicas do jogo são Gestão de mão, colocação de peças, construção do baralho E movimento ponto a ponto E qual é a pegada do jogo? Cada jogador é dono de um rebanho Você precisa levar o seu rebanho até Kansas City Atravessando Texas E você precisa escolher o melhor caminho O caminho mais tranquilo Para que você chegue com o melhor rebanho até Kansas Chegando lá você entrega o gado E vai pontuar em cima disso Vamos para o bloco 2 Onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes Cada jogador começa com um tablô desse Os espaços em azul vão receber uma fichinha dessa aqui Para você tampar Quando você fizer a entrega de um gado em Kansas City Você vai tirar essa fichinha daqui E vai colocar em uma das cidades que você entregou o gado Então quanto mais entregas você fizer Mais rápido você libera esse tabuleiro para novas ações Você só começa com essas duas ações marrons aqui E essas são as ações comuns que todo jogador pode fazer durante o jogo Você pode pegar dinheiro Trocar cartas Movimentar sua locomotiva Aqui define o quanto você pode se movimentar pelo tabuleiro Aqui do lado a quantidade de cartas que você pode ter E aqui embaixo os prêmios que o seu gado tem na hora da entrega No meio ficam os profissionais que você contratou O vaqueiro vai te ajudar a comprar gado mais barato O artífice vai te ajudar a construir novos prédios durante o caminho E o engenheiro vai te ajudar a mover mais rápido a sua locomotiva Vamos ver agora como é que funciona o tabuleiro principal Antes de começar a fazer suas ações Cada jogador vai receber essas cartas de missão do início do jogo Você já pode pegar e colocar do lado do seu tabulô Para poder cumpri-las No final do jogo elas valem os pontos que estão dentro do escudinho aqui embaixo A primeira fase é a fase de movimentação E isso vai estar definido lá no seu tabulô Todo mundo começa com três Então o cowboy pode mover um, dois, até três espaços Quando chegar em uma bifurcação você pode escolher qual caminho seguir Mas se você vier pelos perigos você precisa pagar o custo de cada mãozinha dele que tem Esse custo está definido no seu tabulô também porque ele depende do número de jogadores Quando você para numa construção você deve executar as ações que tem nela na ordem que você desejar Nessa aqui eu posso descartar um gado de valor dois para ganhar dois dinheiros Ou construir uma edificação pagando dois dinheiros para cada artífice Cada jogador começa com um artífice A não ser que você tenha parado nessa casa antes e tenha contratado outros Quando você executa essa função você pode pegar uma construção sua e colocar em qualquer lugar do tabuleiro Isso aqui significa que ela conta uma casinha para movimento E se algum outro jogador parar aqui ele não pode fazer ação nenhuma Além de te pagar porque essa carta tem a mãozinha verde que é o pedágio O custo do pedágio fica definido no tabuleiro de cada jogador Se por acaso você descartou uma carta verde para ganhar dois dinheiros Você fica só com três cartas na mão No final do seu turno você sempre repõe a sua mão para o máximo de cartas que você possa ter Quando você chega em Kansas City você precisa cumprir as cinco funções antes de entregar o gado O primeiro passo é escolher um desses dois que está aí e colocar no tabuleiro Se for indígena ele tem que entrar aqui pela ordem Ou se você escolher um perigo você deve colocar ele no símbolo referente Aqui é seca, aqui é inundação e aqui é desabamento O segundo passo é preencher o track de profissionais Você vai andar esse marcadorzinho e vai colocar um aqui Quando você vem para esse terceiro você pode escolher colocar uma nova cabana ou um novo profissional Se for um profissional ele vem para cá Se for uma cabana você coloca ele lá nos índios Lembrando que esse marcador é o que define o final do jogo Quando ele sai do tabuleiro o jogo tem mais uma rodada e termina E quando ele passa nesse marcador amarelo um novo mercado de gado fica disponível O quarto passo é você entregar o gado Você vai pegar a sua mão e a pontuação é feita só por gados diferentes Então por exemplo, esse galo está repetido, essa carta só vai contar como dois Então essa carta vai embora, você vai receber seis dinheiros Soma-se a isso os prêmios que você tiver marcado lá no seu tabuleiro E a última fase é definir onde você vai fazer a entrega do gado Essa entrega é referente à posição da sua locomotiva Quanto mais para frente é melhor em termos de pontos de vitória Então se eu tiver na nona casa eu posso entregar até a Santa Fé Lembrando que quando você bota um marcador desse você está retirando o seu tabuleiro E está liberando novas habilidades lá E sem contar que quando você coloca próximo você ganha o bônus entre as cidades Esse processo se repete até o track de trabalhadores terminar Qual é a minha dica para quem vai jogar Great Western Trail pela primeira vez? Entenda o objetivo secreto que você recebeu E preste atenção nas casas do mapa aonde você tem que ir para poder cumpri-lo E não tem pressa de entregar o gado da primeira vez Vá indo de prédio em prédio tentando fazer o máximo de ações que eles te permitem Para você poder entender o jogo Com o tempo você vai entendendo como que funcionam as coisas no tabuleiro E fica mais fácil de você traçar estratégias melhores Por exemplo, do meio para o final do jogo tem uma trilha que eu montei um combozinho de dois prédios Um prédio meu e um prédio público Aonde eu conseguia retirar ameaças do tabuleiro e pontuar bastante Mas eu só fui prestar atenção nisso depois que eu fui jogando Então não tenta ser o mega pro player na primeira partida Entenda a importância de você poder escolher o caminho Nem sempre o caminho que tem os perigos é o pior caminho para você seguir Do meio para o final do jogo vai começar a ter prédios de outros jogadores Na qual você tem que começar a pagar pedágio E as vezes fica mais barato você pagar para passar por lugares perigosos Do que dar dinheiro para o seu adversário Então, em Great Western Trail você tem que prestar muita atenção no caminho que você vai seguir Não tenha pressa E o que eu achei do jogo? Minha nota é 9 Ou seja, jogo bom pra cacete Tá na boquinha pra entrar no top 10 Todos os meus amigos sempre falaram que eu tinha que jogar o Great Western Trail Porque eu ia gostar, porque o jogo é bacana Só que eu demorei muito para ter contato com ele Aí a Conclave deu essa moral pra gente Mandou o jogo pra cá E meu amigo, sensacional O esquema de você construir um deck de gado Pra você poder entregar o melhor rebanho no final do caminho É bem maneiro Ele meio que vira um deck building mesmo De você querer botar só carta boa Você tem ações que você pode tirar cartas do seu baralho Ou seja, você pode pegar aqueles gados que valem menos E jogar fora E só puxar uma mão bacana Eu vi muita gente dizendo por aí que é só investir em vaqueiro Pra você poder comprar um bom de gado Isso é caô Na primeira partida que eu joguei Eu ganhei E eu investi em dinheiro Então minha locomotiva bombou E eu consegui entregar nos lugares mais longes E ganhar ponto extra por causa disso Sem contar que tudo que eu ganhava de dinheiro Entregando rebanho Eu usava pra colocar meus funcionários Nas estações Eu ganhava o ponto de vitória da estação E ainda ganhava o tile de pontuação extra Que é fundamental você ter Se você ignorar isso Você não vai conseguir uma pontuação melhor no final do jogo As fases da entrega de gado Onde você vai montando os novos funcionários Colocando novos perigos no caminho Aí entrega o gado Depois vê onde está a sua locomotiva Faz a entrega nas cidades Isso é bem irado Tem momentos do jogo Que é melhor você ir devagarzinho Indo de prédio em prédio Podendo cumprir E deixar o pessoal entregar na frente Pra mudar os funcionários disponíveis no trailer E tem hora que você tem que chegar o mais rápido possível Pra poder chegar no final E poder botar o funcionário que você quer Poder pegar o dinheiro antes E já voltar pro início Pra poder fazer aquela ação que você precisa Então o jogo tá mudando toda hora Todo momento você vai ter uma estratégia diferente De ou movimentar rápido Ou movimentar devagar Ou não entregar o rebanho Ou comprar mais gado Ou ignorar Eu só comprei 3 gados diferentes E foquei absurdamente Em ter engenheiro Pra evoluir minha locomotiva E junto com isso Eu levo prêmios pros meus gados Então quando eu entregava Eu ganhava ponto da carta do gado Mais o ponto este da premiação Só que isso é uma das estratégias Cada um vai ter uma estratégia diferente Uma estratégia de tirar Mais perigos da mesa Pra pontuar mais Enfim Eu gostei muito de Great Wrestling Trail É um euro de respeito Que todo mundo que curte jogo euro Tem que ter na coleção Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Valeu conclave pelo apoio Por mandar o jogo aqui pra gente Curte Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho